Não sei se vou curar esses seus abusos Não sei se vou curar os seus absurdos Você vai embora, venha fora Chegue de sonhos, com os carinhos Eu gostei de você, me prometeu Você me distante E depois a gente ama Eu gostei de você Já vem? Não sei se vou curar os seus Não posso mais alimentar Essa vila aqui é retova de nada Não sei se vou, não sei se vou, não sei por mil Eu sei que tenho mil razões da terra Para deixar de se amar Não, mas eu não vou Imagina sim que meu corpo amou Eu tenho mil razões Para me ter do lado na mão Eu tenho mil razões para me perdoar Eu vou lá no mar Eu vou lá no mar Posso mais alimentar a esse amor Eu sou louco Eu sou louco Eu sei que eu tenho mil razões da terra Para deixar de se amar Não, mas eu não quero te Assim que meu corpo amou Eu tenho mil razões para me perdoar Eu vou lá no mar Uhuuu